Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos, ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nadja do Couto Vale. Alô, amigo ouvinte. Estamos novamente juntos para construirmos esta edição do seu programa de informação, cultura e prestação de serviços. Nós temos, como sempre hoje, um convidado especial para um tema especial. A terapia pluridimensional integrativa. Você sabe o que é isso? O nosso convidado especialista no assunto vai tratar disso conosco e vai nos trazer informações outras a respeito da sua área de formação. Ele é psiquiatra Luiz Sérgio de Lima Gomes, com experiência em vários hospitais no Rio e em São Paulo, com especialização em homeopatia, trabalha com regressão de memória e também com florais. É escritor, tendo incursões na área do romance, como, por exemplo, romance espírita, a lenda de pequena flor, em que ele trata dos índios siú, os andarilhos, os herdeiros do destino, A viagem no tempo, em que ele trata de uma visita à Atlântida, através da terapia de vidas passadas, e o trabalho dele, o livro lançado, que é o objeto do nosso programa de hoje, Os Caminhos do Ser, um guia para o autoconhecimento. O Luiz Sérgio da Silva Gomes, ouvinte, está aqui conosco hoje, super ao vivo, no nosso estúdio. E nós vamos dizer a ele que estamos muito contentes, porque você tenha vindo aqui, aceitando o nosso convite, Luiz Sérgio, para participar dos Novos Rumos. E estando aqui pessoalmente, é uma alegria dobrada. A alegria é toda nossa, de estar aqui com você, e repartindo com os ouvintes esses momentos de troca, que sempre são interesses. Pois é, então, o que é a sua TPI, a sua Terapia Pluridimensional Integrativa? Com certeza. Veja bem, quando nós falamos em saúde, muitas vezes as pessoas relacionam o tema saúde, apenas a saúde do corpo físico. Evidentemente, o ser humano, ele é algo além do corpo físico. Então, nós alargamos o conceito de saúde para o conceito da saúde global, ou holística, onde nós tentamos entender o ser humano nos seus quatro aspectos. Ou seja, no seu aspecto físico, evidentemente. O corpo, naturalmente. Isso. No seu aspecto emocional, no seu aspecto energético e no seu aspecto espiritual, propriamente dito. Isso tudo integrado dentro do que nós chamamos de terapia pluridimensional. Por quê? Porque abrange as várias dimensões do ser. E integrativa, porque busca a integração mesmo. Isso, até porque uma área sempre vai repercutir e interferir, muitas vezes, na outra. Com certeza. Eu faço uma comparação como se fosse os quatro pés de uma cadeira. Exato. No início e no final do livro, você fala sobre isso. Exatamente. Então, qual é o pé mais importante? Não existe um pé mais importante. Experimente tirar qualquer um deles e você vai cair. Então, os quatro adquirem igual importância. Importância, não é isso? Então, você fala sobre esses quatro caminhos, não é isso? Que são o corpo, a emoção, a energia e o espírito. O que você diria, de uma forma geral, para o nosso ouvinte, como introdução à sua compreensão do que seja o caminho do corpo? Tendo em vista essa perspectiva de integração dessas dimensões ou instâncias do ser, não é isso? Com certeza. O que é bastante dificultoso é o indivíduo, o ser que está doente, ter essa visão de integração dos processos. Porque, muitas vezes, a pessoa vem doente ao consultório com uma dor, seja ela física ou moral. Então, não dá para você, enquanto médico, terapeuta, tentar colocar para ela sistemas filosóficos profundos, porque o calo está doendo. Então, aí ela precisa de uma terapia de urgência, que aí nós vamos fazer uma priorização dos diversos níveis. Então, se você vem ao meu consultório com uma úlcera de estômago, nós vamos focar, primeiramente, o nível físico. Se você vem com uma depressão, com ideias de suicídio, nós vamos focar, primeiramente, a parte psicológica. Se você vem com um processo de obsessão espiritual, nós vamos ver o seu aspecto espiritual. E se você vem com os seus campos energéticos desequilibrados, nós vamos também acompanhar esse nível. Então, dentro dessa avaliação, nós fazemos uma escala de prioridades. E, a partir dessa escala, junto com a pessoa, nós vamos tentando abarcar os diversos níveis da saúde. Essa problemática. Exatamente, exatamente. Isso. Então, e eu sei que você trata dos problemas de ordem digestiva, não é isso? Você encara todas essas questões, inclusive, como repercussões, não é isso? Como processos de somatização. Com certeza. Até porque, hoje, a própria medicina tradicional já aceita a influência das emoções sobre o nosso corpo físico. Os cardiologistas, por exemplo, recomendam mudanças no estilo de vida, prática de exercícios físicos, uma boa alimentação, como fatores imprescindíveis à manutenção do corpo físico. Os terapeutas, os psicólogos, os psiquiatras, enfatizam muito a higiene mental, você... Passeios ao ar livre, contato com a natureza. Com certeza, com certeza. Mas, o que que nós... A nossa sociedade, se me permite... ...abrir um pouco esse leque, ela está estruturada muito em bases materialistas e consumistas. Então, tudo tem que ser consumido. Olha que coisa engraçada. Até as férias, elas são planejadas para serem consumidas. Então, você sai de férias, você compra um pacote, aonde a operadora já determinou quanto tempo você vai ver tal evento. Enfim, você... Vive os dias de repouso aceleradíssimo também. E acaba cansado. E volta exausto, não é isso? Exatamente. Então, as férias, elas não são desfrutadas para o lazer, tá? Para você ficar com você, para você sentar numa rede e não fazer nada. O ócio criativo... O ócio criativo do Domênico, não é isso? Exatamente. É um livro que enfatiza muito esse aspecto. Mas, a nossa sociedade tecnológica... Vamos dizer um pouco ao ouvinte que possa não estar lembrado de quem é esse conceito do ócio criativo, não é isso? Com certeza. É um conceito do nosso italiano, não é isso? Com certeza. Sociólogo. Sociólogo. Que estuda muito esses aspectos do lazer. É o Domênico de Masi, não é isso? Exatamente. Tem um livro com esse título, inclusive, é consultor de empresas visando esse trabalho junto aos funcionários da empresa. Com certeza. Então, o que acontece? Nós, dentro dessa linha tecnológica e consumista, é como se fosse assim, ficar sem fazer nada, você é um indivíduo à toa, vagabundo. Então, nós não podemos ficar sem fazer nada. Quando nós deveríamos ter intervalos entre as nossas atividades para ficar sem fazer nada. Por quê? Depois, até a gente vai falar um pouco mais disso. Quando nós ficamos sem fazer nada, nós esvaziamos a mente. Isso é um processo de meditação. Nós vamos acessar o nosso conhecimento interior, que é rico, porque já tivemos muitas encarnações. Então, hoje, o ruído externo da sociedade materialista impede que nós ouçamos o nosso mestre interior. E isso faz toda a diferença. Exatamente. O Luiz Sérgio, você fala, então, sobre essa questão do estresse, não é isso? Com certeza. As formas de lazer como possibilidades alternativas de tratamento do corpo, tanto no seu nível físico, do ser no seu nível físico e emocional. E nós podemos até, você já sinalizou, também contemplar o aspecto espiritual, com a bagagem de outras encarnações, que então pode aflorar. Porque o período de ócio criativo é propício a isso. Com certeza. É importante ressaltar que essa divisão, nesses quatro caminhos, ela é meramente didática. Sim, claro. Porque, na prática, nós somos um ser multifuncional. Só que nós esquecemos... Funcionamos como monobloco. Exatamente. Só que nós nos esquecemos disso pelos estímulos materiais que o corpo físico recebe. Então, por exemplo, hoje, através da televisão, da internet, o nosso cérebro é sobrecarregado com uma quantidade imensa de informações, as quais não têm uma capacidade de processar. Então, nós vivemos bombardeados por um número excessivo de informações, que nós precisamos filtrar. Porque, se nós não filtramos, nós nos tornamos ansiosos, estressados, neuróticos. Com certeza. Pois é. E qual é o caminho? Você aponta aqui no seu livro, o seu livro, Os Caminhos do Ser um Guia para o Autoconhecimento, você apresenta a respiração como sendo uma técnica, uma estratégia, um tratamento para a criatura, para o homem moderno, que está aí em meio a essa... estamos todos, né? Em meio a essa balbúrdia, digamos assim. Então, você poderia falar um pouco sobre essa importância da respiração, que os orientais já valorizam tanto, não é isso? Com certeza. Há milênios, não é? Então, veja, a prática da yoga é uma arte que valoriza muito a questão da respiração. Porque, através da respiração, nós introduzimos, no nível físico, o oxigênio, isso tudo dentro da fisiologia normal, nós já conhecemos. No nível mais sutil, mais energético, nós introduzimos o prana, que os orientais nos denominam assim, que é, vamos dizer assim, o alimento energético. Que é a fisiologia sutil, não é? Você usa essa expressão. Com certeza. Num nível mais energético mesmo. Então, se nós respiramos de uma forma descompassada, isso vai oxigenar pouco o nosso cérebro, vai fazer com que nós não tenhamos pensamentos claros, isso vai gerar uma série de respostas do sistema nervoso autônomo, que vão desencadear um estado geral de estresse. Então, para você se recompor de um susto, de alguma coisa, perceba bem a sua respiração. Concentre a sua atenção em como você está respirando. Vá prestando atenção. É o primeiro movimento. A partir de você prestar atenção em como você respira, o que acontece? Você vai perceber que você pode controlar e comandar esta respiração. Evidentemente, isso exige treino, isso exige perseverança. Uma coisa que as pessoas reclamam muito, ah, mas eu sigo as tuas orientações, ou leio um livro assim, assado, e não mudo. É lógico, tudo... É um processo. Que exige treinamento. Tem que dar um tempo, não é isso? Se você vai correr a corrida de São Silvestre, você tem que treinar um ano, senão você não consegue. Então, como vamos mudar nossos padrões mentais, nossos condicionamentos, que às vezes trazemos desde a infância em um mês? Sim. Não é possível. Nós temos que ter persistência nessa busca de mudança. Isso. Então, nós temos... Você fala sobre a respiração, de que, aliás, também falam os orientais, na respiração curta e longa. Não é isso? Exatamente. Amigo ouvinte, qual é o seu padrão respiratório, hein? Você respira mais com o padrão curto ou mais para o padrão longo? O que você tem de percepção a esse respeito? Isso que você coloca, o padrão longo e o padrão curto, nós usamos muito pouco, o que a gente chama de respiração diafragmática. O diafragma é um músculo, tá? Um músculo forte, poçante, que fica entre a cavidade abdominal e a cavidade torácica. É o que separa, tá? É o primeiro andar e o segundo, vamos dizer assim. E, muitas vezes, nós usamos apenas a parte superior do tórax para respirar. E deixamos de lado essa ferramenta fundamental, que é o diafragma. Então, dentro da... Vamos dizer o que é o diafragma. É esse elemento aqui, este músculo que está na altura da cintura. Exatamente. Digamos assim. Que separa a cavidade abdominal da torácica. Exatamente. Então, se o ouvinte reparar, deitar-se e colocar as mãos sobre o abdômen, ele vai reparar que, ao inspirar, tente inspirar enchendo a barriga, crescendo a barriga, tá? Lentamente. Depois, você vai expirando, soltando o ar pela boca, lentamente também, até esvaziar toda a barriga, tá? Sem mexer. Só pode ser feito deitado ou também em pé? O ideal é que seja feito deitado. Mas, em pé, numa hora em que a pessoa esteja muito estressada, ela pode recorrer um pouco a isso. Pode. Um truque que eu sugiro, quando a pessoa está muito estressada, por exemplo, ela levou um fora do namorado. Namorado. Ih, pronto. Foi despedido. Está aí para baixo. O que você pode fazer? Vá para um lugar reservado, pegue um copo com água e beba essa água aos goles muito lentamente. O mais lentamente que você puder. Por quê? Ao fazer isso, você vai deslocar o centro da sua atenção para o movimento que você está fazendo. Depois disso, esse copo deve levar uns cinco minutos para você beber. Aí você vai prestar atenção na sua respiração, desejando que ela seja exatamente lenta. Você pode até ir contando. Você inspira, conta até quatro. Por exemplo, mentalmente, depois prende a respiração até quatro e depois solta contando até quatro. Vai fazendo esse ritmo. Inspira, conta quatro. Prende a respiração, conta quatro. E solta o ar, contando quatro. Pois é. Isso em dez minutos você está ótimo para arranjar outro namorado, outro emprego. Está certo. Amigo ouvinte, daqui a dez minutos você que resolveu aí deitar no sofá para fazer o exercício, daqui a dez minutos você nos liga para dizer como você está se sentindo. Mesmo que não tenha perdido nem o emprego, nem o namorado, não é isso? Então, vamos lá. Então, essa respiração diafragmática, a curta é superficial. Exatamente. Tende a dar uma aceleração, digamos assim, não é isso nos processos? Com certeza, porque, exatamente. Ela não oxigena o cérebro, sabe? Ela, pelo contrário, ela acelera a pressão, a circulação. Isso enquanto alonga, que é profunda por causa disso mesmo. Já permite uma melhor troca de oxigênio, tudo, e vai serenando todos os processos. Um clima de paz vai se instalando, a pessoa fica serena. Com certeza. E aí, certamente, resolve melhor o problema. Com certeza. Não é isso? Com certeza. Pois é, você fala também de envelhecer, não é isso? Mas... É um processo natural. É inevitável, não é isso? É inevitável. Pois é. Agora, vamos... Ah, sim. Você fala também no livro sobre a cronobiologia, quando você fala do sono. Você poderia dizer o que significa isto no conjunto da sua abordagem para o nosso ouvinte? Ouvinte, você já ouviu falar em cronobiologia? Pois é. Cronobiologia é uma ciência que estuda exatamente os ritmos humanos. Então, o ser humano, como tudo na natureza, obedece a ritmos. E uma das causas de estresse, de ansiedade, é exatamente o afastamento do homem tecnológico dos ritmos da natureza. Nós não pisamos mais na grama, nós não olhamos as estrelas, simplesmente nós... Não acompanhamos uma borboleta azul ou de qualquer outra cor. Não sentimos o aroma de flores perfumadas. Mesmo que quiséssemos, de repente o próximo jardim fica muito longe do cinza das nossas casas. Então, nós nos desconectamos dos ritmos da natureza. E a cronobiologia é uma ciência que estuda exatamente esses ritmos. Exatamente. Do homem em função da natureza. Da sua própria natureza. Exatamente. E uma das coisas que, em primeiro lugar, em muitos casos acontece, é o distúrbio do sono. Muitas pessoas, hoje em dia, reclamam de insônia, processos longos, persistentes, de dificuldade ou dormem mal. Então, existem, assim, algumas regras, algumas sugestões que a gente sempre faz para que as pessoas possam dormir. Evidentemente, existem doenças psiquiátricas que trazem como sintoma a ausência de sono. Então, realmente, quando a pessoa não consegue dormir e isso vai se acentuando, ela deve procurar, inicialmente, um clínico, o seu médico de confiança, que, se for o caso, o encaminhará para um especialista. E existem, hoje, laboratórios do sono. Existem, exatamente, médicos que são especialistas na prevenção e na detecção de doenças relacionadas à falta de sono ou ao excesso de sono. Que existe uma doença que se chama narcolepsia, que é o excesso de sono. Ela é mais rara. O que a gente vê no mundo louco de hoje... A gente é insônia, com certeza. Mas, aqui, a página 41 do seu livro, você dá umas dicas, não é isso? Para combater a insônia. Com certeza. Você quer partilhar isso com o nosso ouvinte? Com alegria. A primeira delas seria o seguinte, procurar manter horários regulares de acordar e dormir. Veja como que isso é difícil na nossa sociedade, né? Nos compromissos, naquelas coisas, mas sempre que possível manter um horário certo para deitar-se e certo para acordar. É importante a gente colocar que a quantidade de horas de sono que a pessoa dorme varia de acordo com a idade. Então, se você pega um bebê, ele passa grande parte do dia dormindo. Se você pega já pessoas jovens, conseguem dormir mais ou menos em torno de oito horas por noite. Já na nossa idade, entrando na terceira idade, as pessoas já vão dormindo menos horas de sono, sem que isso seja patológico. Isso não é anormal, é fisiológico mesmo. Mas, de qualquer maneira, dormir no mesmo horário e acordar é importante. Não ir para a cama com fome ou com o estômago muito cheio, porque isso vai provocar alterações fisiológicas que vão dificultar muito. Manter um quarto tranquilo, de preferência, não usando esse quarto para outras atividades. Por exemplo, muitas pessoas usam computador, televisão é uma coisa muito comum, entende? Então, deveríamos reservar esse espaço como um espaço calmo, tranquilo. É que agora, não é isso? Mesmo os arquitetos já fazem os projetos assim, em função da questão imobiliária, do preço do metro quadrado e tudo mais. Mas, então... É a coisa do consumo. Pois é. Você não tem direito de escolher. Mas, então, seria o caso de a pessoa manter na hora de dormir, ou atrás de uma cortina, ou isso dentro de um móvel, para, inclusive, não haver a propagação das ondas que os aparelhos emitem. Com certeza. Televisores, computadores... Todos eles emitem. Não tenha dúvida. E um outro aspecto até, já aí abordando a parte espiritual, quando nós dormimos, nós sabemos que nosso espírito se desdobra, não é? E se desloca, não é? Com certeza. Se você acaba de ver um filme de terror e desliga a sua televisão... As formas de pensamento estão ali... Não tenha dúvida. Naquele espaço. Ou se você vê o jornal da Globo com notícias preocupantes, assaltos, inundações e outras tantas calamidades, você já vai dormir num nível de desequilíbrio. Então, não é fugir da realidade, mas... Disciplinar a sua relação com ela. E dar esse presente para você. Se mereça uma bela noite de sono. Noite de sono, isso. Depois também, se você, às vezes, você deita e não consegue dormir. Não insista, porque isso vai gerar uma ansiedade extra que vai te dificultar. Aí você levante... Vai fazer outra coisa que não seja ver filme de terror. Ou ler um livro edificante. Uma dica, às vezes, um pequeno gole de leite quente ajuda também, favorece. E coisas desse tipo. Um banho quente, relaxa. Não fazer exercícios físicos. Muitas pessoas trabalham e, após o trabalho, vão para a academia, malhar, fazer exercícios e depois vão dormir. Isso te deixa super excitado e, às vezes, dificulta o sono. Isso. A Penha de Assis, lá de Niterói. Um abraço para você, Penha. Diz Nádia, estou adorando o programa. Um grande beijo para você e um abraço para o doutor Luiz Sérgio. Muito obrigado. Obrigada. Agradecemos e retribuímos, Penha. Olha, o João de Caxias diz o seguinte, Luiz Sérgio. Meu padrão de respiração é curto. Faço alguns exercícios respiratórios diariamente. Tenho obtido resultados satisfatórios. Conheço pessoas que, ora, respiram curto, ora, respiram longamente. E isso trouxe-lhes problemas. Porque alterou o ritmo normal de trabalho do diafragma. É o João de Caxias. Abraço para você, João. É, tudo isso depende, João, de treinamento, tá? Por isso que eu sugiro muito às pessoas que têm dificuldades respiratórias que façam yoga, que entrem para uma academia de yoga. Porque é uma ciência e uma arte muito profunda que você, aos poucos, vai adquirindo essa possibilidade. Qualquer um de nós, se de repente você leva um susto, o seu carro leva uma fechada ou alguém te assalta, naturalmente você vai ter uma série de alterações de estresse do sistema nervoso que vão fazer a tua respiração ficar curta e superficial. Aí você tem que, naturalmente, tendo o treino... Se recompor para fazer isso. Então, é natural que nós tenhamos oscilações. É muito difícil você ter alguém que respire certo todo o tempo. Como um yogui? Não. Só eles, exatamente. A Alessi David Oliveira, lá do Valqueira. Abraço para você, Alessi. Estou com 58 anos, diz ela. Estou aprendendo a respirar corretamente, pois tenho fibromialgia. Faço exercícios e relaxamento e melhorei muito. Estão adorando o programa. Que bom, né, Alessi? Pois é. E aí, Luís Sérgio? Então, veja bem. Em primeiro lugar, ela é jovem de todo. Com 58 anos, está iniciando a vida. Isso é ótimo, né? E, realmente, a fibromialgia é uma doença até que, hoje, é engraçado isso. Existem doenças que ficam na moda, de alguma maneira. Então, há algum tempo atrás, nós tínhamos a síndrome do pânico. Isso. Agora, a gente está entrando na fibromialgia. Daqui a pouco, são outras. Exatamente. Então, mas, de qualquer maneira, eu acho que ela está fazendo bem. Mas a Alessi está indo no caminho certo. Com certeza. Uma dica boa também seria, para ela, hidroginástica. Isso. Muito interessante. Pois é. Quem sabe você já faz, né, Alessi? Se não, olha aí uma bela sugestão. Nós estamos, hoje, conversando, ouvinte. Estamos indo para o nosso pequeno intervalo. Você permaneça conosco. O programa, hoje, é sobre a terapia pluridimensional integrativa, de que trata o nosso convidado especialista no assunto, o Dr. Luís Sérgio Gomes, um psiquiatra que está aqui conosco, aguardando a sua participação. Até já, amigo ouvinte. Continue participando. Está no ar. Novos rumos. Voltamos a apresentar. Novos rumos. Amigo ouvinte, estamos de volta, conversando hoje com o Dr. Luís Sérgio Gomes, sobre a terapia pluridimensional integrativa, que ele aborda no livro Os Caminhos do Ser, um guia para o autoconhecimento. Ele trata da TPI, a terapia pluridimensional integrativa, em quatro caminhos. O caminho do corpo, que ele já abordou. O caminho da emoção, que ele também já abordou. E agora, nós vamos tratar do caminho da energia. Não é isso? A Javimar Lopes de Souza, de Pilares. Um abraço para você, Javimar. Parabéns pelo programa, Nádia. Estou adorando. Nós também. Um grande beijo para você. Um abraço para o Luís Sérgio. Muito obrigado. Nós agradecemos e retribuímos, Javimar. Então, vamos lá. O caminho da energia. Você trata de várias questões, que nós não temos tempo aqui de abordar todos os caminhos, naturalmente. Mas você fala de duas coisas fundamentalmente interessantes. Você fala de visualização criativa e fala também de vampirismo. Nós, no Espiritismo, temos um entendimento do que seja vampirismo. Não é isso? E você traz aqui uma nuança diferenciada para essa questão. O que é vampirismo aqui no seu Os Caminhos do Ser, Luís Sérgio? Veja bem, você realmente me coloca numa sinuca, porque falar dessas coisas em pouco tempo é muito difícil. É só para dar uma ideia ao nosso ouvinte, não é isso? Perfeito, perfeito. Antes do vampirismo, a visualização criativa. São técnicas, inclusive, utilizadas já há alguns anos nos Estados Unidos por pesquisadores de pacientes com câncer, onde os pacientes são treinados a visualizar os seus órgãos internos no sentido positivo, como se eles estivessem sendo lavados, estivessem sendo higienizados. Eles são treinados a visualizar as suas células de defesa comendo, entre aspas, os bichinhos do câncer. E as pesquisas demonstraram que pessoas que desenvolvem essa técnica, praticam essa técnica, têm um índice de recuperação maior do que aqueles que não utilizam. Exatamente, porque nós sabemos o quê? Que o pensamento é uma energia. E como tal, ela pode ser mobilizada pela ajuda, pela vontade. Você pode usar a energia do seu pensamento, tanto para adquirir saúde, e às vezes você vê isso casos desenganados pela medicina, que de repente ficam curados. Como você pode usar a sua força mental no sentido autodestrutivo, e ir embora, morrer em pouco tempo, por desistir de viver. Uma disposição íntima. Exatamente, então, a visualização criativa seriam exercícios para mobilizar a sua vontade, treinar a sua energia mental no sentido saudável. Já o vampirismo, o que vem a ser? Todos nós temos um colorido energético específico, que no livro eu chamo de carteira de identidade energética. O que vem a ser isso? Uma pessoa, fisicamente, tem um jeitão. Então, aquele lá é gordo, o outro é magro, o outro é engraçado, o outro é antipático. Enfim, cada um de nós tem um jeitão. No ponto de vista energético, é a mesma coisa. Nós somos reconhecidos no plano astral pela predominância dos nossos pensamentos. Então, se desenvolvemos pensamentos positivos, otimistas, saudáveis, nós vamos ter uma carteira de identidade energética, uma aura, um hálito mental positivo, que vai, pelo mecanismo de afinidade, impressionar aqueles que nos são afins. Então, às vezes você encontra uma pessoa que você nunca viu na vida, te apresenta e você tem um bem-estar, sente uma sensação gostosa. O que é isso? Uma identidade energética. Antes mesmo das pessoas se comunicarem pela palavra, elas estão se comunicando pela energia. Pelos campos energéticos. Com certeza. Nós sabemos disso pela doutrina espírita, mas é bom sabermos, não é, ouvinte? que nós temos fundamentos científicos já com pesquisas em curso que naturalmente avalizam, ratificam isso, não é isso? Não tenha dúvida. Ao contrário, se você é aquela pessoa negativa, você também vai atrair aqueles que se sintonizam com o teu pensamento. Isso, que têm a mesma carteirinha. Tanto encarnados quanto desencarnados. Marcos Vinícius Teles, meu querido amigo lá da Spleb, um abraço para você, para sua esposa querida, e nós estamos muito felizes com a sua participação, sua audiência, viu, querido? Luiz Sérgio, os ouvintes estão querendo saber onde é que eles podem encontrar o livro para comprar. Olha só, esse livro, ele não está, como foi uma edição própria, ele não está à venda nas livrarias. Nós podemos, estamos fazendo a entrega pelo reembolso pelo correio, então a pessoa entra em contato conosco. Sim, você pode dar o seu telefone para isso? Posso, posso. Posso dar agora? Pode. É 3089-3207. 3089-3207. Ou 2264-9792. Isso, 2264-9792. Amigo ouvinte, nós sabemos que você ainda vai apanhar o papel e o lápis. Daqui a pouco nós vamos repetir o 3089-3207 e o 2264-9792. Se ainda não deu, não tem importância. Nós vamos repetir daqui a pouco. O Luiz Sérgio, a Graciette Soares de Souza, de Jacarepaguá, abraço para você. Diz, meu marido sofre de insônia e o que ele pode fazer para melhorar? Gostaria que o doutor Luiz Sérgio desse algumas dicas. Naja, um grande beijo. Obrigada para você também, querida. Parabéns para o doutor Luiz Sérgio. Está adorando o programa. Muito obrigado. Veja só, além daquelas dicas gerais que a gente colocou no começo do programa, seria necessário uma avaliação individual do seu esposo, porquanto cada pessoa traz assim a sua problemática específica. Então, fica muito difícil dar um conselho específico para ele. Se realmente essa dificuldade já perdura há algum tempo, seria interessante ele procurar um psiquiatra. Um atendimento profissional. Com certeza, com certeza. Então, Graciette, fique atenta. O Luiz da Ilha, está dizendo, ficou curioso com relação ao título dado ao livro Romance Espírita de sua autoria. Ô Luiz, eu acho que você talvez tenha entendido, ou eu não me tenha expressado bem. Vou recolocar os títulos do Luiz Sérgio. Viagem no Tempo, que é sobre Atlântida, Herdeiros do Destino, Os Andarilhos e A Lenda de Pequena Flor. São os títulos dos romances do Luiz Sérgio. E mais este, que vai ser sorteado ao final do programa, Os Caminhos do Ser, um guia para o autoconhecimento. O Júlio César dos Santos da Piedade também está adorando o programa. Pois é, que bom, hein, Júlio César? Um abraço grande para você. Está mandando para você também, Luiz. Muito obrigado, muito obrigado. Pois é, então vamos seguindo. Você falou já um pouco da visualização criativa, agora você vai falar sobre o vampirismo, é isso? Pois é, eu estava falando... Exato, vai desenvolver porque nossos ouvintes... O papo sai, exatamente. Pois é, eles estão aqui atentos também. Dentro desse aspecto, o que acontece? Nós temos uma vibração específica. E muitas pessoas, elas têm uma característica de, ao invés de buscar na natureza uma recomposição das suas energias, essas pessoas buscam, através de um processo de sugar a energia do outro. Muitas vezes isso não é nem consciente, a pessoa não sabe disso, mas acontece dela se nutrir, ser um dependente energético do outro. Isso nós temos muitos casos, assim, de marido e mulher... Isso não só do ponto de vista do plano espiritual, porque os espíritas estamos habituados aos processos obsessivos em que há esse tipo de vampirização energética também, mas de um plano desencarnado para o encarnado. Mas você está colocando a coisa sob uma outra perspectiva. De encarnado para encarnado. Porque, veja só, a única diferença é que os desencarnados não têm o corpo físico, mas têm o corpo energético também. Pois é, nós também aprendemos na doutrina espírita que há processos obsessivos de encarnado para encarnado. Mas o seu comentário tem uma nuança diferente, não é isso? Não há aí uma intenção, não é isso? Não é voluntário. Não, não. É uma questão de conjugação de planos, de campos energéticos. Com certeza, de intercomunicação de energias. Muitas vezes, o vampiro energético, essa terminologia, ela tem uma analogia com os morcegos, com as lendas do vampiro, da antiguidade. Mas o que acontece? Essas pessoas, elas falam muito, quando você está do lado de alguém que fala, fala, fala sem parar. Muitas vezes acontece, depois, essa pessoa sai saltitante. Você está ali. Exausto. Quase morto, sem energia nenhuma. O que houve? Houve uma sugação energética. Então, você tem que ter, vamos dizer assim, atenção para esse tipo de coisa. Não é, lógico, faltar com a caridade. Você ouve, mas não deixe passar de cinco minutos, por favor. Sim, pois é. O nosso ouvinte já deveria estar pensando, mas Nádia, mas Luiz Sérgio, como é que eu vou me livrar disso? Não é isso? Como é que ele vai se livrar? É, existem situações em que você consegue se livrar. Se, por exemplo, o seu esposo é o seu vampiro, ou a sua esposa é mais difícil. Mas, de qualquer maneira, isso implica num processo de educação interna sua, porque utilizando até a visualização criativa, você pode criar como se fosse um cilindro de luz em volta de você, e aí esse cilindro de luz te protege desse roubo energético. Então, aí você utiliza o exercício da visualização criativa para uma defesa psíquica, com certeza. O pensamento, e você está usando aí o pensamento para a visualização criativa, para construir uma defesa para você. Com certeza, que tem, inclusive, uma densidade no astral. Claro. Porque o pensamento é matéria astral. Exatamente. Então, você vai construir um cilindro de luz, uma cúpula de luz, onde você vai impedir... É uma defesa, literalmente, você constrói paliças de proteção. Com certeza. Isso nós usamos muito no consultório, porque temos contato com pessoas doentes. Então, nós temos que ter esse tipo de proteção mesmo. Tá certo. O João dos Reis Barbosa, de Duque de Caxias, abraço para você. Diz ele, faço tratamento mental, tenho riso sem motivo e tiques. Como explicar este distúrbio, se a doença é localizada nos receptores do aparelho motor mental? Há alguma explicação clínica para este distúrbio do riso, Luiz Sérgio? Ou é uma influenciação mental negativa de encarnado ou desencarnado? Naja, um abraço para você, outro para você, João, e também para o convidado. Muito obrigado. Essa colocação do João é muito oportuna, porque muitas vezes nós observamos no meio espírita situações até radicais que nós não aprovamos. Por exemplo, pessoas que dizem, não, o seu problema é espiritual, não precisa tomar remédio. Isso é uma atitude muito perigosa, porque quem sabe que se a pessoa deve tomar remédio ou não é o médico e não a pessoa que está num trabalho espiritual gabaritada para fazer uma avaliação do nível espiritual e não, muitas vezes, do nível físico. A não ser que essa pessoa seja um trabalhador espírita e também seja médico. Aí ele está aparelhado para orientar nos dois níveis. Caso contrário, a orientação correta é que a pessoa procure também o tratamento médico da medicina oficial. Por quê? Todos esses planos que eu coloquei, eles se interligam. Então, nós temos a nossa essência, que é a essência imortal, que é o espírito, que através das encarnações vai buscando a sua evolução. Esse espírito se reveste de corpos sutis, que Allan Kardec englobou-os na nomenclatura de perispírito. E o perispírito, por sua vez, vai influenciar o físico. Agora, veja bem, na influência do perispírito no físico, também há o retorno do físico ao perispírito. É, como eu digo, uma via de mão dupla. Então, muitas vezes, a pessoa que tem um problema como o João ou qualquer outro nível, por exemplo, a depressão é uma coisa muito comum hoje em dia, existem neurotransmissores. A química do cérebro está alterada. Sim, mas ela não é a causa da doença. Ela já é um reflexo, uma consequência. Exatamente. Então, se você não trabalhar esse nível químico e os níveis mais profundos, você não vai conseguir obter uma cura completa. Isso, que é uma orientação, então, para o João dos Reis Barbosa. Com certeza. Não é isso, João? Um abraço para você. Edna Gomes, Penha Circular. Nádia, um grande abraço para você e para o Dr. Luiz. Estou adorando o programa. Que bom, Edna. Outro abraço para você, não é, Luiz? Muito obrigado, muito obrigado. A Erci Afonso de Souza, do Meier. Abraço para você, Erci. Qual a relação que há entre a voz e a emoção, Luiz Sérgio? Atualmente, quando preciso falar em público, minha voz modifica-se, como se eu estivesse com medo e ansiosa. Nádia, parabéns pelo programa. Obrigada, querida. Um beijo para você. Veja bem, a voz é uma exteriorização do nosso próprio ser, do nosso pensamento, tá? Então, realmente tem toda a influência. Se nós estamos ansiosos, tensos, isso vai, de alguma maneira, repercutir na maneira com que nós nos comunicamos, através da voz. Então, para isso existem treinamentos, para que a pessoa consiga expor as suas ideias oralmente, sem denunciar o seu estado interior. Isso, pois é. Inclusive, do ponto de vista linguístico, as pessoas ficam sem vocabulário, sem palavras, erram as estruturas, não é isso? Dá um branco total. Pois é. Olha só, a Sebastiana de Vigário-Geral. Ô, Sebastiana, que bom! Um abraço para você, querida. Nádia, um grande beijo. Outro para você. E um abraço para o Dr. Luiz Sérgio. Muito obrigado. Um abraço. A Sebastiana de Vigário-Geral, gostaria de saber, do Dr. Luiz, se ele pode dizer algo sobre distúrbio neurovegetativo. Os sintomas são de iminência de morte, mas oro a Deus para melhorar e melhoro, mas sempre tenho medo de ter outra crise. É muito comum as pessoas que têm esse tipo de distúrbio, que a gente qualifica de síndrome do pânico, de terem medo de voltar a ter os sintomas. Isso são, assim, repercussões na neuroquímica do cérebro por conta de um desequilíbrio da nossa energia. Então, temos que tratar a essência, o espírito, a energia e o corpo. Isso. Sebastiana, vai tomar passe também, não é, querida? Ajuda bastante. Água fluidificada, não é isso? E se for o caso, procure, naturalmente, um médico. Amigo ouvinte, nós temos muitas participações. Está chegando aqui mais uma. Nós temos do João de Caxias, outra vez. Ele está querendo saber como andam as pesquisas no Brasil e no mundo para testar a presença do espírito após a morte do corpo físico. Se são utilizadas aparelhagens e que aparelhagens são essas. Nós estamos sobre o tempo. O Luiz da Ilha ligou outra vez. A Maria Gomes de Caxias diz que tem, a pessoa que tem medo de passarela, se trava e não consegue andar, tem a sensação de que vai desmaiar. Como é que você explica isso? Nós não temos tempo agora, Maria Gomes, para nós ouvirmos do Luiz Sérgio essas explicações. Nós prometemos guardar esses questionamentos porque o Luiz Sérgio vai voltar, não vai, Luiz Sérgio? Com certeza. Convidado aqui. Com certeza. O público está de testemunha. Para nós é uma alegria participar. Essa troca é muito interessante. Isso. Você que está nos ouvindo, gostou do programa, nós também. Estamos agradecendo ao Luiz Sérgio. O telefone é 3089-3207. 3089-3207. Ou então, 2264-9792, para você encomendar o livro Os Caminhos do Ser. Luiz Sérgio Gomes, psiquiatra, que trabalha com florais, regressão de memória, com terapia pluridimensional integrativa. Muito obrigada por você ter estado aqui conosco, construindo o nosso Novos Rumos. Muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade e um abraço fraterno a todos. Obrigada a você, especialmente, amigo ouvinte, que esteve conosco, construindo mais esta edição do seu Novos Rumos. Atenha uma linda quinzena até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Reprise, domingo, 22 horas. Até lá, outro abraço. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos.